Hora de fazer economia, hora de Digimax para você aproveitar. Vamos lá nas promoções. Lentes a partir de R$ 149,90 e a armação é grátis. São vários modelos para você escolher. E é muito fácil, já tem a receita. Tem a receita? Manda no zap que está na tela e já faz seu orçamento. Multifocal digital a partir de R$ 299,00 o par, lente com campo amplo de visão. Boa! E lente blue, proteção para os seus olhos. A partir de R$ 249,00 o par, não precisa ter grau para usar lente blue. É mais conforto no seu dia a dia e manda pelo WhatsApp ou venha conhecer três endereços. Tem mais promoções. Você que tem grau alto, chega de pagar caro. Aqui na Digimax o preço é justo e a qualidade que você merece. Nova loja aqui na Avenida Jabaquara. Avenida Jabaquara, 1721. Paraíso. Rua Doutor Rafael de Barros, 19. E no Celso Garcia. Avenida Celso Garcia, 345, pertinho do Templo de Salomão. Digimax!